Pessoal, vamos fazer uma salada de repolho probiótica, repolho com cenoura agridoce, deliciosa, para que o nosso estômago e intestino funcionem muito bem? Olha só, você vai picar o repolho e a cenoura. No caso da cenoura, você pode picar um pouco mais fininha, normal, porque a cenoura, ela não fica muito mole, não amolece. No caso do repolho, você vai picar em talhas um pouquinho mais grossas, como essas que você está vendo aqui. E agora, nós vamos colocar bastante sal e vamos deixar de molho. Vamos esfregar bem e vamos deixar de molho por uma hora e meia. Enquanto isso, nós também vamos deixar preparado o que vamos colocar depois nele. Você vai picar pimentão vermelho, cebolinha, salsinha e também hortelã. Hortelã, salsinha, pimentão vermelho e cebolinha, para que nós possamos temperar o nosso probiótico agridoce. Nosso repolho probiótico agridoce. Agora, nós vamos deixá-lo uma hora e meia de molho, para que a gente possa lavar e temperar. Pessoal, a nossa salada ficou uma hora e meia de molho. Murchou as folhas, você percebe, já ficou assim um verde escuro. É isso que acontece quando a salada de repolho e cenoura fica de molho no sal. Agora, nós vamos colocar em um escorredor de macarrão e vamos retirar o sal o máximo possível. Depois, você não precisa salgar, pois o sal que ficar já é o sal que vai temperar a sua salada agridoce. Agora, vamos lavar bem, retirando bastante o sal, que a gente havia colocado para murchar o nosso repolho e para que ele fermentasse. A cenoura também ficou assim molinha e não foi cozida, ela apenas foi fermentada. Isso faz toda a diferença, porque cria probióticos para que o seu intestino funcione melhor. Pronto, uma única lavada boa já retira todo o sal. Agora, nós vamos escorrer bastante para que saia o restante do sal e vamos voltar para a forma refratária, que nós vamos usar para fazer essa salada. Vamos adicionar os temperos que deixamos picados. Se a gente quer ter uma saúde melhor, precisamos de comer saladas no estilo probióticos. Por quê? Em todos os países onde as pessoas consumem esse tipo de salada, eles vivem mais. Porque a nossa saúde começa pelo nosso estômago e o nosso intestino. Agora, nós vamos temperar bem e vamos adicionar a rapadura que nós raspamos no ralo, para temperar e deixar agridoce a nossa salada. Vamos mexer bem a rapadura raspadinha que nós colocamos aqui. E agora, vamos colocar uma xícara de vinagre de álcool. Vou colocar ela bem cheinha, para não ter que colocar de novo, assim. Prontinho. E vamos fazer também, como os asiáticos e os orientais. Vamos adicionar um pouquinho de cúrcuma, mas uma pitadinha muito mínima, para que não dê um sabor ruim, para que fique no ponto. Uma pitadinha pequena de cúrcuma. Porque a cúrcuma, ela nos desinflama. Faz toda a diferença para a nossa saúde. Agora, nós vamos colocar azeite. Mais um azeite temperado com essa erva maravilhosa, que nós chamamos de alecrim, que fortalece cabelos, unhas e deixa você mais bonita. Vamos fazer assim? No caso, para usar o azeite de alecrim, nós vamos usar uma peneirinha. Porque se cair o alecrim, ele não vai dar problema lá na nossa garganta. Ele está passando aqui pelo ralinho. Pode ser uma quantidade generosa. Se você fizer assim, você vai ter uma saúde do seu intestino muito melhor. E está pronto a nossa salada agridoce probiótica ao modo asiático. Experimente, por favor, pois a sua saúde agradece. Que Deus abençoe o seu lar, o meu lar. Que a gente tenha muito amor e muita paz na nossa casa. E que esteja tudo bem com todos no nosso lar, na nossa família. E todas as pessoas do mundo estejam em paz e se empenhando por ela. Até mais. Vem aí, me acompanhe para que a gente possa continuar aprendendo sobre comidas probióticas que nos fazem bem. Vem aí, me acompanhe para que a gente possa aprender sobre comidas probióticas que nos fazem bem.